Faltando poucos dias para a Páscoa, teve gente que se antecipou e aproveitou para empreender e conseguir a famosa e importante renda extra. Isso é muito bom, né? A data representa um aumento no consumo de chocolates e doces. As opções alternativas e economicamente viáveis não ficam de fora. Eu vou mostrar a reportagem e vou perguntar depois, cadê o meu que não chegou até agora? Balança a reportagem. O pano Oxford é o principal material do artesanato que ganha cola quente e num instante surge uma sacola e com a tesoura molda a orelha de um coelho, um laço de cor que preferir. Lá dentro, bombons para finalizar, pompom de lã ou bola de algodão. E ficou pronto um presente criativo e com preço super em conta. Você não precisa de grandes habilidades assim, precisa do material que é um dos mais baratos que a gente encontra. O tecido é o Oxford que é super em conta e a gente gasta um pedacinho muito pequeno para fazer um saquinho assim. Cola quente, pedacinho de fita e aqui dentro tem uma caixa de bombons que custa menos de 10 reais. E vem muito mais chocolate do que um ovo de Páscoa. O saco de papel craft também é uma opção de lembrancinha, maneiras criativas de deixar a Páscoa mais divertida. E dá para variar até. Dá para fazer o arranjo de mesa posta com o tema de Páscoa por menos de 20 reais. A Clarice despertou nos filhos a curiosidade em economizar. Meus filhos já estão grandes hoje e quando eles eram menorzinhos, eu fiz um movimento uma vez com eles de ir ao supermercado com uma calculadora na mão. Coloquei uma na mão de cada. E aí eu fui com eles primeiro na sessão dos ovos de Páscoa. Porque eles queriam muito de um personagem X lá na época. E aí eu mostrei o número porque eles não entendiam muito ainda o valor que aquilo tinha. Então a gente anotou na calculadora o preço do ovo de Páscoa. E depois nós fomos lá na sessão de chocolates e eu falei com eles que eles podiam pegar aquele número do ovo de Páscoa em chocolates. Resumindo, nunca mais impediram o ovo de Páscoa. É a chance de a Ludmilla ganhar um dinheirinho extra para ajudar no orçamento da família. Essa época da Páscoa é a época que mais vende. É a época que nós, confeiteiras, ficamos ansiosos para poder chegar a essa época. Não somente as confeiteiras, como todo mundo. Porque é a época que sobe o lucro de 50%. E a renda foi fundamental para expandir a confeitaria. 2021 foi a minha primeira Páscoa. Eu fiz a minha primeira Páscoa. Já tem três anos consecutivos que eu estou com a Páscoa. Os clientes gostam bastante. Tem muita procura, muita saída. Na rede social, o movimento apoia a compra de produtos artesanais. A dica é driblar o alto preço praticado pela indústria. O nosso cliente está à procura de preços mais em conta para poder dar de presente para a família, para os amigos. Até mesmo algumas lojas compram em nossas mãos para poder dar de presente para os funcionários das lojas. Como lembrancinha. Então, eu tenho aqui lembrancinhas a partir de R$ 8,00. Que fica mais acessível. Enquanto no mercado, hoje em dia, está um preço bem acima. Inovação e criatividade. Vamos para o preparo do ovo de chocolate de colher. Na casca, uma quantia generosa de recheio 4 leites. O brigadeiro de leite em pó destaca. E o adereço recebe uma camada de creme de avelã para finalizar. Hum! Esse daqui é um ovo de páscoa gourmet, né? Que ele é recheio de 4 leites com creme de avelã. Ele é muito, muito procurado para poder dar principalmente para a namorada, né? E vem com esses docinhos também de ninho. Peso dele final 500 gramas. E assim, a pessoa come e fica muito satisfeita. Gente, a parte mais difícil para um repórter na vida dele, nessa época da páscoa, é experimentar. Você sabia disso? Sabia. E eu vou provar aqui primeiro o creme de avelã, porque... Hum... É um brincalhão, né? É um brincalhão, né? Servido!